Saudações, guerreiros, tudo certo? Sou o professor Joia, professor de Biologia aqui do Prevup, e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma figura ilustre da Biologia, um dos autores mais conhecidos da disciplina, que é o Charles Darwin, autor daquela obra clássica da matéria chamada A Origem das Espécies, A Luta pela Sobrevivência, e ele também é autor desse livro aqui, A Origem do Homem, que é uma obra não tão conhecida também do autor, e quando ele fez a sua viagem ao longo do planeta, ele começou a fazer alguns questionamentos sobre as espécies de seres vivos, então esses questionamentos foram muito importantes para ele começar a elaborar a sua teoria evolutiva, uma explicação de como as espécies poderiam evoluir. Ele viajou, além do desconhecido mesmo, aventurando pelos mares e também ilhas e continentes, e catalogando espécies, fazendo anotações, e anos depois foi que ele começou a escrever o seu livro, a sua teoria. Então, durante a viagem, ele se perguntava por que as ilhas do arquipélago, que apresentavam solo e clima muito semelhantes, não tinham a mesma flora e fauna, existia diferente entre as espécies. Ele também perguntava por que elas apresentam flora e fauna muito mais parecidas com as existentes em regiões continentais vizinhas do que parecidas entre si. Ele notou que existiam espécies de plantas e animais que eram muito parecidas, de ilhas que eram próximas ao continente, do que outras que eram de ilhas mais próximas de um arquipélago, por exemplo. Então, ele começava a fazer esses questionamentos. Então, a partir disso, ele entendeu que a evolução não é um evento que acontece a nível de indivíduo. Ele percebeu que a evolução acontece a nível de população. Para que a população sofra, para que ocorra a evolução, essa evolução precisa acontecer em uma população inteira, para dizer que ocorreu esse processo. Daí, ele começou a questionar a chamada imutabilidade das espécies. Existiam teorias anteriores que achavam que as espécies não mudavam. E daí foi que ele trouxe aquele chamado termo conhecido como ancestral comum. Ele dizia que existia um ancestral aqui e, a partir desse ancestral, deram origem a outras espécies totalmente diferentes. E, diante disso daí, foi que ele começou a falar sobre a chamada teoria da seleção natural. Uma descendência com modificação. Quando o ambiente vai impor limites às espécies. E o ambiente vai selecionar aqueles que estão mais aptos, mais adaptados a sobreviver. E daí é que existe essa relação entre indivíduo e ambiente. Então, com isso, gente, essa teoria belíssima de Charles Darwin, ela também nos ensina muito que, nesse mundo cheio de mudanças que nós estamos passando em nossas vidas, nós também precisamos ter alguma mudança, alguma adaptação sempre para estarmos preparados para as adversidades que a gente sofre na nossa vida.